Mesmo com chuva, mais de 100 motociclistas se encontraram no batalhão da Polícia Militar de onde saíram para o motopasseio até Itapejara do Oeste na tarde do sábado. Na volta foram recepcionados no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. O evento é promovido pela ROCAM do 21º Batalhão com o apoio de diversos parceiros. Mesmo com um tempo bem chuvoso, nós tivemos a presença de 120 motocicletas e em torno de 200 motociclistas que nos acompanharam até a cidade de Itapejara do Oeste e retornaram aqui para Beltrão. No parque, cerca de 1.500 pessoas assistiram a show de manobras e participaram da programação que contou com carros antigos, fud trucks e dois shows de rock. A Polícia Militar está disponível para prestar serviços ao cidadão e a todas as pessoas. Aqui nós estamos trabalhando com educação no trânsito, com a polícia comunitária, com respeito com o cidadão e essa proximidade que tem que ser cada vez maior da polícia com a população.